O povo afastou o presidente Viktor Yanukovych. O povo é informado dos candidatos ao governo de transição. Aconteceu esta noite na Praça da Independência. Os nomes dos candidatos à equipa governativa que vai liderar a Ucrânia até novas eleições foram apresentados às pessoas reunidas no centro de Kiev. Como se esperava, Arseniy Yatsenyuk, um dos líderes da oposição que deu a cara durante os conturbados dos meses que culminaram com a queda de Yanukovych, é candidato a primeiro-ministro. Esta quinta-feira cabará ao Parlamento confirmar a equipa apresentada pelo autodenominado Conselho Maidano.